Bom, de Campo Grande a gente volta para Três Lagos e vamos direto para o centro, onde está o repórter Alfredo Neto, porque nesta semana o comércio inclusive já está ficando até mais tarde. Ontem à noite eu estive aí passeando pelas ruas do centro. Rapaz, Alfredão, meu amigo, estava lotado. Como é que está a situação aí? Agora é horário de almoço, né? Mas fala para nós aí como é que está essa primeira semana do comércio aberto até mais tarde. Olá, Israel. Bom dia para você e a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. A movimentação deu uma tranquilizada, é claro, horário de almoço, mas a movimentação é constante por conta das pessoas que vêm até a área central já para fazer a aquisição de alguns produtos. Agora com a decoração natalina, é claro, a cidade fica muito mais chamativa a atenção, então os lojistas estão aproveitando esse calor durante a noite, que faz aí o pessoal vir mais para a área central, aonde encontra... Para o Natal, chegando para a reta do Natal, os comerciantes aproveitam aí para poder fazer aí esse atendimento com o horário mais estendido. A partir de amanhã, Israel, o comércio já fica até as 17 horas. Até as 17 horas, comércio aberto aqui na área central. No domingo, vai depender aí de cada lojista em acordo com os funcionários. Aí, a partir de segunda-feira, é até as 22 horas para aqueles que desejam vir à área central para fazer as compras. Então, para domingo, quem não vai trabalhar e vai vir à área central, vai ser bom aí fazer uma caminhada para ver quais lojas estarão abertas por conta desse acordo coletivo entre funcionários e patrão. No sábado, todas as lojas vão estar até as 17 e, a partir de segunda, vai até as 22, Israel.